DJ Ruivo no beat, esqueça tudo, bebê DJ Ruivo tá aí Aí, minha parte não vai escarar Paguei um salvo pro meu manteiga Com a mina dele na resenha encostar Vou fazer mão na frente e as melhores vai tocar Fortemente, segurança mais cima Ó, tem bafo, massa no ar O la-la, o Johnny Walk não pode voltar Traz o whisky 12 anos pra não embrasar O whisky 12 anos pra não embrasar Noite toda com várias pervas Tu rasguei na alta com a selecionada Na argila e na alta, aí não falta nada Na argila e na alta, aí não falta nada Deu bom, te acolhendo tudo Dedinho pra cima, sinalizando os vagabundos Deu bom, te acolhendo tudo Dedinho pra cima, sinalizando os vagabundos Deu bom, te acolhendo tudo Dedinho pra cima, sinalizando os vagabundos Deu bom, te acolhendo tudo Dedinho pra cima, sinalizando os vagabundos Veste fica toda suada, bicho ela é foda, uma gostosa Chacoalhando tudo e não para, chacoalhando e joga na minha cara Veste fica toda suada, bicho ela é foda, uma gostosa Chacoalhando tudo e não para, chacoalhando e joga na minha cara Chacoalhando e joga na minha cara Chacoalhando e joga na minha cara Aí, é a Paty no Vasco e o Tiagão, cara Peguem um sal pro meu manteiga Com a mina dele na resenha encostar Com o paizão na frente e as melhores vai tocar Fortemente, segurança máxima Hop em barco, massa no ar O Lala, Johnny Walk não pode voltar Traz o uísque 12 anos pra não embrasar Noite toda com várias pervas Churrasquei na alta com a selecionada Na algo e nem na alta e não falta nada Deu bom, chacoalhando tudo Dedinho pra cima sinalizando os vagabundo Deu bom, chacoalhando tudo Dedinho pra cima, sinalizando o droga Desce, fica toda suada Vixe, ela é foda, uma gostosa Chacoalhando tudo e não parar Chacoalhando e joga na minha cara Desce, fica toda suada Vixe, ela é foda, uma gostosa Chacoalhando tudo e não parar Chacoalhando e joga na minha cara Chacoalhando e joga na minha cara Se acordando e jogando a minha cara